Olá meus caros amigos, peço like pra ajudar o canal e não era o Zed, a skin grátis vitoriosa que todos podem pegar da primeira metade de 2023 é da Anivia. Vamos falar disso? Das novas skins Prestígio e do fim das skins exclusivas. Lembrando que teremos outra skin grátis vitoriosa ainda este ano no final da segunda etapa das Rankeds. Sobre a Anivia vitoriosa, todos podem conseguir ela de qualquer elo, você tem até o dia 17 de julho pra garantir a skin. Se você for prata ou menos, é mais difícil pra conseguir, você tem que chegar até 1600 pontos de etapa, o que é muito. Se você for ouro ou mais, basta você pegar 80 pontos de etapa. Como vocês podem ver aqui, eu tenho só 252 pontos de etapa, mas como eu tô platina, eu só precisaria de 80. Então eu tenho a skin garantida, a Riot não tem um sistema que mostra quantos pontos de etapa você tem exatamente depois dos 800, o que é ridículo. Mas se você tiver um Vzinho aqui que nem o meu, significa que você vai ganhar a skin. Lembrando que pessoas com menos de honra 2 não ganham. Ok, agora vamos pras skins e reworks visuais, começando com os Asus. Serão lançados ano que vem, do Lissi no primeiro semestre e do Timo no segundo. Mais informações aí no comentário fixado. Teremos uma skin Ultimate pra Samira sendo lançada no grande evento do meio de ano, então tá bem perto, é agorinha. E pra finalizar temos duas listas. A primeira, skins do Wilderift que eram exclusivas e vão vir pro LoL de PC. Orianna, Serafine e Senna, Guardiã Estelar. E também Zay e Harkin redimidos, só que esses dois mais pro fim do ano. E a segunda lista com os campeões que receberão skin Prestígio ainda esse ano. Pyke, Shaco, Sona, Renata Gleski, Akali, Ione e Camille. Bom, essas foram as informações, me diz o que vocês gostaram, o que vocês acharam mais interessantes. Tô fazendo lives na Twitch todos os dias, de noite, Léo Perfeito, vejo vocês na próxima e fui.